Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo Fabrício Verdun, também conhecido como Rodrigo Minotauro, Liotto Machida, Vanderlei Silva e por aí vai, como as pessoas, cada um chama de um jeito. Como é que vai dos nossos? Tudo em ordem, por aí? Seja bem-vindo. Tudo bem, né? Tudo bem, aquele famoso correria, né? Que o canal para quieto, né? A gente estava até conversando agora, um pouquinho antes, que eu não esperava que quando eu mudasse para o Brasil, ia ter tanta coisa, porque a ideia não era essa, a ideia é vir para o Brasil e ficar mais tranquilo, não ter tantas coisas, né? Mas eu não esperava que ia ter as palestras, as presenças, o podcast, eu nem tinha podcast quando eu venho ao Brasil, então estava me tomando bastante tempo, mas eu estou feliz da vida, porque se tu olhar minha agenda, realmente está cheia mesmo, assim, estou bem, estou feliz, velho. Mas isso aí também, dos nossos, está colhendo os frutos da imagem que você construiu, né? E vem construindo, né? Porque teve a carreira como, a imagem construída como lutador, agora na comunicação, com podcast, os contatos que você tem, isso acaba sendo uma consequência. A gente vai falar sobre isso, só lembrando para a galera se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sino, tudo aquilo que vocês sabem que é importante. Verdun tem uma história interessante para falar sobre, de bastidores, sobre Kalil Routuí. Kalil Routuí que enfrenta o Alex Poatan no próximo sábado. Mas antes disso, você estava falando sobre muitas coisas que aconteceram, uma coisa de duas semanas atrás, a gente estava conversando no WhatsApp, você falou uma questão interessante, da premiação, né, que você ganhou no festival com o seu documentário Acima da Dor. Explica para a galera o que foi, como é que foi premiado o documentário, para quem não sabe, contextualizando, foi quando você foi enfrentar o Júnior Cigano ano passado, você documentou tudo os bastidores, mostrando toda a preparação, e você ganhou premiações no festival, como é que foi isso? Eu estou bem feliz, né, algumas pessoas não sabem, né, a gente fez um documentário, toda a saída para os Estados Unidos, depois de três anos sem lutar, já tinha decidido em parar de lutar, e veio um convite, uma proposta indecente, na verdade, né, então eu aceitei, ainda mais com a história do Cigano que tinha, então toda essa caminhada de sair daqui do Brasil, ir para os Estados Unidos de novo, ficar durante dois meses, 60 dias, exatamente 60 dias, treinando com o Mestre Rafael Cordeiro de novo, Cobrinha, meu irmão, toda a equipe, e a gente documentou isso, a gente fez esse documentário, que é legal porque tu marca o dia a dia, né, não tem como editar muito, é o dia a dia, e fica diferenciado, botamos na mídia, né, está na Globoplay, e mandamos para alguns festivais, né, o diretor, o Rodrigo Janeto, me falou, Verdon, manda para os festivais, que está muito bom, vai valer a pena, e agora acabei de receber a notícia, hoje de novo, mais um, são três premiações já, uma é em Seul, a Coreia, a outra foi o Festival de Utah, e a outra, que tem hoje, que eu não estou me lembrando, hoje, acabei de receber a notícia, então são três premiações, o Acima da Dor, a vitória da determinação, né, porque pelo fato de acontecer a luta, e eu não ter ganha a luta, não ganhei a luta, mas a história que é muito legal, que são as pequenas vitórias do dia a dia, e isso é legal de ver, então teve a história, eu voltando para casa depois, encontrando a família, chega até a me arrepiar, porque está muito legal, né, eu assisti várias vezes já, me emociono sempre, a galera que tiver uma oportunidade de botar no combate, Globoplay, vai poder assistir, porque está demais mesmo, imagina, três premiações, velho, isso é legal demais. Para muita gente, você vai passar a ser conhecido, uma galera da nova geração, que não acompanhava o MMA anos atrás, de repente nem te viu lutando no auge, mas passou a te conhecer como nesse lado do comunicador, né, e aí, a partir daí, você vai ser conhecido também, né, então, uma vertente diferente, que isso... É verdade, é verdade, é muito difícil, Laerte, para algumas pessoas, alguns lutadores, fazer essa transição, de aceitar, né, que... Eu não vou te falar que eu parei de lutar, porque a gente pode conversar sobre isso também, de várias propostas para o ano que vem, já tem propostas, já não tem nada assinado, como acontece várias vezes, às vezes não acontece, mas a proposta vem, entendeu? Eu digo, vou lutar, então já tem uma coisa para abril, não posso soltar muito, porque eu não tenho noção 100%, mas é uma proposta indecente também, para abril, né, quem me ligou foi o Ali, o Ali, Berdum, tem uma proposta boa para abril, o que tu acha? Eu falei, puto, perfeito, porque daí, tudo que eu tenho que fazer, não tenho que cancelar nada, né, faço a... MMA, MMA. MMA, faço... Com luvinha ou sem luvinha? Não, não, com luva, não quero nunca mais sem luva. Por causa disso, eu vou te falar, eu te falei, fica uma luta mais distante, eu gosto de te dragar na mão, é mais assim, mais, sabe, a luva te deixa mais distante, para os dois lados, porque o cara não quer quebrar a mão, e tem medo de quebrar a mão, então é a coisa que o cara fica mais com mais medo de se cortar realmente, então a gente pôde ver na luta aí, eu e o Cigano, né, foi uma luta mais distante, na verdade, né? Ó, isso aí me pegou de surpresa, eu não estava esperando essa... spoiler aí, então em breve podemos... podemos ver o Mike Cavala de novo em ação. Em breve, quando você puder dar maiores informações, a gente vai... É que não é que eu não posso falar, eu não posso falar porque não é nada certo, não é oficial, não pode falar, não é oficial, então eu não vou falar, botar expectativa, é que nem tu começa a falar que vai fazer uma dieta, vai começar a fazer dieta, tu fala para todo mundo, cria uma expectativa que tu vai fazer uma dieta, vai treinar, e não treina, então agora eu estou querendo fazer dieta, eu vou ficar quietinho na minha, eu vou fazer a minha quieta e deu, dando um exemplo, né, porque às vezes a pessoa cria uma expectativa e não acontece. Show de bola, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Sobre Calil Rontri e Alex Poitain, eles se enfrentam sábado agora pelos pinturandos meio pesados, teve uma resenha aí, parece que você já treinou com o Rontri, são velhos conhecidos da academia dos Estados Unidos, como é que foi essa história, como que foi o encontro entre vocês? Foi assim, eu vou antes falar isso, porque eu vejo nos comentários, pô, o Verdun é falecido, o Verdun só tem problema com pessoas menores que ele, e isso eu quero dizer para as pessoas que assistem a gente, lutadores em si, que não existe isso, entre lutadores não tem esse negócio de peso, as pessoas não entendem isso, não tem essa coisa do, então já que tu não quer confusão comigo, então não fala de mim então, não vem falar o Tony Ferguson, o, como é que era, o Kobe, então não tem, então se tu não segura a bronca, não fala então, mas as pessoas vêm criticarem, porque o Verdun é grande, e só fala do, não, eu falo de quem está querendo fazer a confusão comigo, se for o grandão, eu lutei com todos os melhores do mundo, aí agora eu não vou ter confusão com o cara menor, porque, eu falo assim, o que eu digo também sempre, que, só porque eu sou grande, eu tenho que ficar quieto, se o cara falar alguma coisa, eu tenho que aceitar o cachorro, não vou, se o cara falar, for grande ou pequeno, eu vou falar, eu vou responder igual, então não tem essa coisa de, eu tenho que ficar quieto, porque o cara falou, entendeu, se o cara falou, tu vai ter que ouvir também, então se tu falou, tu tem que aguentar a bronca, tem que segurar a bronca, se tu falou, só para concluir, só para, algum lutador já reclamou, de você contar histórias, dos bastidores aqui, alguém já chegou a, mandar uma mensagem, ou você escutou, não gostou? aí dizem, ah, treino não se comenta, eu sei que treino não se comenta, isso é, antigamente era assim, eu não vou comentar um treino, de repente, com o Babalu, com o Vandale Silva, e também eles não iam se importar, se eu comentasse, porque a gente não tem essa, essa vaidade, não pode comentar, depende da situação, aquele, eu treinei com aquele, aquele, cu de cachorro lá, o Strickland, né, nem sei falar o nome desse merda aí, não gosto dele mesmo, porque eu sei como é que ele é, eu sei que ele é um cu de cachorro do extremo, só que as pessoas parecem que não conseguem ver, o que o cara é um, ele é muito nojento, ele é um cara que, é chato, pré-potente, e teve as situações na academia, que eu não podia deixar, o cara chegava lá, xingava todo mundo, na academia que eu treino a vida inteira, comecei com o mestre Rafael Cordeiro, o cara chegava lá, xingava, ah, fuck, fuck, não te ocorra, que tu não vai falar fuck, aqui não, tu vai falar fuck na academia que tu, aqui não, entendeu, se eu faço parte da academia, Deus começo, então, é um mestre, e era eu, né, praticamente, porque eu não treino mais lá agora, de seguido, mas eu faço parte da equipe da 15 ainda, né, quando eu estava lá, era o mestre, depois eu, entendeu, então, eu era como se fosse o, como é que eu posso dizer assim, o chefe e o gerente, eu era o gerente, então, como é que eu vou deixar um cara, chegar na minha academia, na minha casa, e fuck para um lado, fuck para o outro, não, 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 aqui tu não vai falar fuck nenhum, entendeu, então, como é que eu vou, só porque eu sou grande, eu tenho que ficar, quer deixar o cara falar o que ele quiser, não, então, não vai acontecer isso aí, então, agora vamos concluindo, agora que eu vou respirar. Começou pelo final, para agora voltar, é que assim, massageia, massageia a história primeiro, e agora vai a paulada, vai, respira, respira, é que assim, ó, chegam os caras da academia na Kings, e os caras querem treinar, a gente vai sempre tratar bem, tem que ser bem assim, porque hoje em dia, se tu falar alguma coisa, é cancelado, cancelado no cu de vocês, então, é assim, dos nossos, quando chega alguém na academia, um diferente, um visitante, nós vamos sempre tratar, e sempre foi assim, tratar bem a pessoa que chegou, como visitante, só que na hora do treino, não tem essa coisa de peso, não existe, eu sempre boto o Benny, como exemplo, o Benny tem 70 quilos, 75 quilos, eu treinava com o Benny, normal, Benny Dariush, para quem não entendeu, é o Benny Dariush, todo mundo, na nossa academia, sempre foi assim, essa coisa, ah, porque o peso, porque não existe negócio de peso, com lutador, contra lutador, não tem essa aí, entendeu? Como aquela vez do Ferguson, aconteceu do Ferguson, então o cara manda eu calar a boca, eu tenho que ficar quieto, porque eu sou grande, não tem como, e se acontecesse alguma coisa ali, ia ser uma briga, e ele não ia aceitar também, e quem disse que ele não pode, me fazer um batalhão, ou me dar um nocaute, quem disse que não? O cara é preparado também, então não existe essa coisa do peso, porque o peso, não existe isso aí, a situação lá do Calil, o Calil treinava na academia, do Vanderlei, em Las Vegas, e foi treinar, pediu a permissão para o Vanderlei, o Vanderlei fechou todos, pode ir, e foi até Los Angeles treinar com a gente, só que eu não sabia, eu não sabia nada disso, ele chegou, para treinar com a gente, e isso foi quando, mais ou menos? Pô, faz muitos anos, isso faz assim, acho que mais de... Antes dele entrar no UFC? Não, eu acho que ele já, eu acho que foi um pouquinho antes, tem razão, na real, tem razão, foi um pouquinho antes ali, mas ele já trabalhava no UFC, eu acho, já tinha aquela história dos treinos com o Anderson, que ele tinha nocauteado o Anderson na academia, tudo, ou isso veio à tona depois? Vai, eu não me lembro disso não, dos ossos, eu não me lembro não, só que assim, para resumir um pouquinho assim, ele chegou, eu estava voltando a treinar, ou estava começando a treinar de novo, ou já tinha conseguido uma luta, eu não me lembro, faz tanto tempo, então eu não estava bem fisicamente, para lutar, para treinar, sempre estava para treinar, e ele chegou, começou a fazer um sparring, o Messi foi fazer um sparring de Muay Thai, fechou o sparring de Muay Thai, só Muay Thai, então eu treinando, eu e ele, aquela coisa ali, e eu peguei, fui dar um frontal nele, um chute frontal, e me desequilibrei, caí para trás, já tinha rolado alguma coisinha assim, um soco mais forte, estava firme o sparring de Muay Thai, quando eu caí para trás, e fui dar um rolamento, para aproveitar o embalo, que eu caí, eu dei um rolamento para trás, e ele marcou meu rosto, no chão, só que o treino era de Muay Thai, entendeu? Ele mostrou, como diz assim, se eu quisesse, não fala mais, ele mostrou isso, se eu quisesse, eu podia te bater, e eu falei, opa, então tá, voltei em pé de novo, e aí segurando no Thai Clinch, que é minha especialidade no Thai Clinch, uma joelha na barriga, e a outra no rosto, estava firme o sparring, era 100%, o Messi não falou assim, estava com proteção, alguma coisa ou não? Sim, caneleira e luva de boxe, mas não tinha joelheira, não tinha, e aí o Messi não falou assim, 50%, vamos devagar, vai na boa, não teve, é sparring, então no sparring, para quem não sabe, é uma simulação da luta, então se faz firme, o Vanderlei já me nocauteou, já nocautei o Vanderlei, o Babalu, os nossos amigos, já aconteceu, é normal acontecer isso na academia, então, eu bati no joelho, no Thai Clinch, na barriga dele, e o outro pegou no rosto, e o nariz dele, eu falei outro dia assim, veio parar aqui, é modo de dizer, veio parar aqui, claro que machucou o nariz dele, mas óbvio que não parou o nariz aqui, as pessoas são tão ignorantes, que pô, como é que o nariz do cara vai parar aqui, óbvio que não, é maneira de dizer, tem que explicar tudo, exatamente, porque eu fico de cara às vezes, eu fico de cara, porque as pessoas são burras, óbvio que o nariz do cara não vai parar aqui, mas machucou, e caiu o sangue, aquele sangue grosso, caiu aquele pinga, pegava aquela coisa, a placa de sangue, e parou de treinar, não treinamos mais, porque machucou o cara, mas faz parte do treinamento, eu pedi desculpa, óbvio que não, não pedi desculpa por quê, porque eu quis acertar o joelho no rosto dele, e não era uma coisa sem querer, dou uma ajoelhada, se eu dou um pisão no joelho do cara, pô, desculpa aí, foi sem querer, realmente, entendeu, é demais, tentar quebrar o joelho do parceiro, óbvio que eu não vou fazer isso, não é tanta maldade assim, não vou fazer num companheiro de treino, mas foi a primeira visita dele, tratamos bem normal, mas na hora do sparring, o negócio fica firme, é uma coisa, por quê? Ah, Verdu, não, é assim por quê? Porque quando tem uma visita de um visitante, ele sai falando mal depois, como já aconteceu, que o cara se dá melhor, na hora do treino, ah, eu fui lá na academia do Akin, pô, Verdu, não é tudo isso não, ou eu, ou o Benny, ou outro, por isso que não pode dar mole, é isso que eu digo, entendeu, é só na hora do treino, 100% no sparring, acabou ali, valeu, obrigado, bateu um papo aqui, acabou, então não tem, o clima não pesa, aquele clima, não é um clima de energia negativa, é tudo certo, mas na hora do sparring, todo mundo é lutador, todo mundo é profissional, todo mundo sabe, que é o momento da luta, e acabou, é a simulação da luta, tem que ser o mais filme possível, entendeu? Chegou a quebrar o nariz dele, ou só desceu o melado ali, o sangue? Desceu, eu não sei, porque depois eu não falei mais com ele, nunca mais vi ele, ele foi embora, e até... Só foi esse o único episódio, nunca mais depois disso? Nunca mais vi ele na vida, nunca mais, aí até brinco, óbvio, porque sabe que eu sou da brincadeira, não adianta, e eu até fiquei impressionado, porque ele nunca mais voltou na academia, mas eu não entendo porquê, não adianta, não vou, eu sou assim, não vou mudar, porque é a opinião dos outros, porque o outro falou, porque não sei o que, porque eu sou prevalecido, eu não sou prevalecido, eu treino firme, e se acontece no menorzinho, no jiu-jitsu me finalizar, como é que fica a situação? Pô, o cara foi lá e finalizou o verdum, não tem o problema, mas por que eu vou dar o mole? Porque eu sou grande, entendeu? É isso que eu fico de cara, as pessoas confundem isso, só porque eu sou grande, eu tenho que ficar quieto, uma pessoa me xingou, ou na rua, ou que for, uma discussão, daí, ah, não vou falar nada, porque eu sou grande, então eu não vou falar nada pra ti, tu pode me xingar o que tu quiser, não é assim que funciona, entendeu? Eu fui pra Vegas agora, fiquei duas semanas aí, eu fui na academia lá do Rontri, gravei com ele, ele falou muito bem do Vanderlei, em off ali, a gente trocando ideia, sim, sim, sim. Eu fiquei sabendo dessa história contigo depois, senão eu tinha abordado ele também, mas eu fiquei sabendo depois, quando a gente estava conversando no WhatsApp, mas é um cara, não sei qual foi a relação que você teve com ele, mas é um cara que, em off ali, pareceu ser gente boa, ser tranquilão assim, um cara carismático ali, a luta dele contra o Poitam, dá pra ele contra o Alex Poitam, o que você acha, a diferença de, ele é do meu tamanho, a galera nas redes sociais até ficou, pô, achando que eu estava gravando em cima do salto, porque eu tenho a mesma altura que ele, mas é que ele não é um cara muito alto, eu tenho 1,83, ele tem 1,80 e pouquinho também, então a gente é basicamente da mesma estatura, o Poitam já é um outro nível, fora a questão da qualidade técnica, você acha que o encaixe é muito ruim pro Rontri, é muito favorável pro Alex, ou você tem uma outra visão? É que na verdade, se eu não acho, eu tenho certeza, não vai dar pra ele mesmo, não de torcida, óbvio que eu torço pro Poitam, óbvio que eu torço pro Poitam, adoro o Poitam, gosto do jeito, postura, é um lutador, é dos nossos pelo fato de não falar besteira, e ele não tem que ficar se promovendo, falando mal do outro lutador, pra poder se promover, ele se promove diferente, que é o real, ele mostra no octágrone, ele mostra lutando, e olha como ele é famoso, conhecido, por quê? Porque ele é bom, ele mostra isso, então, tem que falar, tem que falar, quando de repente for necessário, mas tu viu, o Poitam não fala nada, de ninguém, e é conhecido pra cara, o mundo inteiro conhece o cara, todo mundo gosta do cara, e deu, então essa coisa de falar, de xingar, é legal até um ponto, depois desse ponto que eu digo, falta o respeito, falando da luta em si, não vai dar pra ele, falaram que o Poitam ia botar pra baixo, não sei o que, não, é que o Poitam está em outro nível na parte de pé, o cara tem uma, como é que fala, noção de distância, noção de luta em pé, é impressionante, o cara vê tudo muito antes, ele analisa o cara, ele deixa o cara bater um pouquinho, pra sentir o cara, então, acho que assim, vai ser, no meu ponto de vista, vai ser, com a paciência do Poitam, vai ser por nocaute, o juiz parando a luta, o Poitam vai bater, ele vai cair, o Poitam vai bater tanto, que o juiz vai ter que parar a luta, entendeu, mas não vejo assim, o perigo nenhum, claro que, luta é luta, não adianta, luta é luta, às vezes a gente bota uma expectativa, como várias vezes aconteceu, de dar um pé frio, alguma coisa acontecer, não acredito que ele, vai ser um problema pro Poitam não, é zero assim praticamente.